E aí caras, beleza? Mais uma vez adicionando um vídeo aqui no nosso daily vlog, meu diário De motocicleta aqui, mas é... Já tinha dito no outro vídeo, né? Ando pouco, faço vídeos curtos Então aproveito, vou editando às vezes no mesmo dia, faço dois ou três Pra ir colocando diferentes vídeos aí no canal, mostrando um pouco da cidade, da região pra vocês E conversando sobre moto, que essa é a ideia sempre, né? Uma coisa que tem feito bastante aí, tentado fazer no canal, é falar aí Sobre segurança, apresentar equipamento, material, né? Equipamento de proteção durante o motociclismo E... Hoje falar um pouco mais de moto, né? Dar uma coisa também, antes que alguém, obviamente, vai questionar, né? Você não vai apresentar a sua moto Qualquer hora eu vou filmar, quero fazer o primeiro vídeo aí com ela Provavelmente vai ser de um sistema que não é inovação, não é essa questão Mas eu desenvolvi um esquema aí pra lavar a moto em prédio de apartamento, né? Que lá a gente não tem nem lugar, nem pode usar água Então eu fiz um esquema aí de lavagem a seco Que dá super certo, fácil de fazer Usa produto que você mesmo vai produzir, misturar Fica super legal Protege bem Minha moto tá sempre limpa, sempre brilhando Uma coisa que eu acho legal Eu acho legal, gosto de limpar e preservar Mas... É... A moto que eu tenho hoje é uma CB500 É... A Naked, né? Se é que podemos dizer Ela se encaixa em Naked Porque existe uma carenada dela, né? E... A ideia de Naked é isso É pegar uma carenada, tirar a carenagem, né? Sem adaptações Simplesmente retirar a carenagem Pra ela ficar mais urbana E no caso aqui, óbvio Ela foi adaptada pros urbanos, né? Guidon diferente Alguns pequenos ajustes aí De ciclística Pra esse uso mais urbano Mas é uma CB500, então Cor Laranja, dourado Deve ter o nome certo dessa cor Sabe o que eu nem sei, cara? Mas eu comprei ela nesse ano mesmo Comprei aí Peguei ela dia 7 de abril Eu acho, de 2020 Comprei e paguei ela Se eu não tô enganado Dia 30 de março Uma pessoa havia... Eu tava comprando uma Naked Tava entre a... MT-03 Zero MT-07 usada Tinha aparecido uma Kawasaki Uma 600 De um amigo Ele Tinha rodado pouco com ela Entregou numa loja E a loja tava fazendo um preço legal Mas foi logo Quando iniciou a pandemia, né? E as decisões ficaram muito difíceis, né? Eu fiquei muito indeciso E essa indecisão fez com que eu perdesse Era um bom negócio Numa 600 Não tinha nem 6 mil rodado Do ano Ela era 19 ou 19,20 Não me lembro agora Uma moto super bacana Essa daqui é a praça central Da cidade Tem esse nome Mas aqui é onde ficam os... Palácio do Governo do Estado É... Não sei se alguma coisa da prefeitura Fica aqui também Já disse pra vocês Esse negócio de aparelhagem Urbana aí Onde as coisas estão Como elas funcionam Não é bem o meu forte Não presto tanta atenção nisso Minha vida Meu emprego, né? Eu não fico na rua Não tô sempre circulando Então Você tem um aprendizado Mais lento, né? Dessas coisas Faz tempo já que eu tô aqui Conheço a cidade inteira Só não sei te informar muito bem Onde tá Isso aqui é aquilo, né? É uma coisa que eu não dou tanta atenção E eu não faço Minha vida ela é muito... Ela tem um eixo muito próprio lá Então eu conheço bem daquele assunto Essas coisas que a maioria das pessoas sabem Do dia a dia aqui Eu sei menos pra dizer a verdade Então onde é que é a prefeitura Onde é que tá isso e tal Mas quem sabe a gente vai aprendendo juntos aí Ao longo dos vídeos Mas então uma 500 500F Ela... Acabei escolhendo ela Como eu disse Porque eu perdi o negócio numa 600 A Kawasaki E... Tava também Vendo uma MT-03 Zerada, zerada O cara tinha rodado mil e poucos quilômetros com ela Uma cor bacana Tudo Mas... Comecei Sempre faço isso, né? Qualquer coisa que eu vou comprar Eu me informo muito a respeito Analiso Todas as possibilidades E o que... Me fez mudar de ideia Em relação a MT Foi principalmente Porque eu sabia que ela ia mudar o modelo, né? Apesar das lojas dizerem que não Foi o que aconteceu, né? O modelo novo já chegou E... Então esse foi um forte motivo E... Não só esse Também o consumo O MT-03 Todo mundo relata Um bom torque Uma moto que anda Com um motor de 300 cilindradas Anda tanto quanto essa 500 Se não mais Mas... Gasta bastante A 500 Me chamou muita atenção A economia, né? Havia muitos relatos de economia Essa daqui é uma avenida de comércio Também é uma avenida mais antiga Avenida 85 Acho que eu já mostrei um pedaço dela uma vez E... Tão confiabilidade da marca, né? Uma moto que tem uma circulação de vendas legal Tem uma aceitação Pra revenda Ela tem uma aceitação boa É econômica Ela é full LED, né? Isso é uma coisa que... Pra quem gosta de modernidade É uma coisa que chama muita atenção O painel já era esse painel, né? Digital inteiro Isso também foi um fator de decisão Se a MT-03 nova Essa que saiu agora Acabou de chegar ao mercado, né? Se tivesse a venda Talvez eu tivesse pego ela Porque era muito bonita aquela MT, né? Vamos e convenhamos Mas uma coisa legal da 500 Em relação a várias outras motos Andei em todas Experimentei MT 3, 7, 3 Cara, o que você imaginar Muita moto usada bacana Goiânia é uma cidade boa Pra comprar e vender moto Aqui Boa parte do ano não chove Podemos dizer que de junho A novembro É pouquíssima chuva Então pra quem anda de moto É um lugar bom Muita moto circulando Mas as motos que eu mais gosto Que eu acho mais legais Estavam mais fáceis de encontrar Em Brasília Que também é uma capital Que tem muito da moto Legal pra comprar usada Do que aqui Uma coisa interessante da 500 Ela é muito encorpada É uma moto que você coloca Ela do lado das outras Pela largura que ela ocupa O tamanho, o diâmetro Do disco de freio dianteiro Ela parece uma moto maior Ela já tinha tudo, né? Que esse segmento de moto aí De entrada, né? Intermediária, premium Sei lá qual que é a categoria Mais correta Mas Que é LED Embreagem assistida deslizante Tudo que você acha assim O painel digital Já tem nela, né? Já vem nela Então isso é um negócio que pesa Então é Esses itens, né? De tecnologia Ela já tem todos É A economia Pesou muito Esse negócio do porte A hora que você senta E vê nela Ela parece uma moto maior E é uma coisa que é legal Esteticamente Bacana E por último Foi o preço Né? Eu tava focado Numa moto aí De 20 20 e poucos mil Mas aí vi Que não ia dar certo Já tava Vou Gastar uns 25 27 pau Pra pegar uma usada melhor Porque eu queria Cilindrada maior Sou acostumado Com moto grande E Surgiu essa Eu vi um anúncio No LX Da própria Concessionária Honda O cara anunciou O vendedor Anunciou Porque Uma pessoa No lançamento Dezembro Se não me engano Pré-venda Encomendou Deu sinal Pagou A encomenda E ela chegou Só em março E o cara Acho que já havia Comprado Uma outra moto Não quis esperar Pelo menos aqui Então aqui Concessionária Tem estoque E grandes estoques É bem diferente O mercado aqui Podemos dizer Então você vê Muita gente de fora Vindo aqui comprar Por conta de ter Em estoque Eles anunciaram Ela Tava sendo vendida Aqui na cidade Por 30 mil 29, 30, 31 Sempre em pronta entrega Ah, então Nas concessionárias Entre 30 e 31 Nas lojas Tem loja De seminovo Que vem de novo Também Faz um estoque Pequeno E vai vendendo Tava por 29 29,5 E várias Várias ofertas Nesse preço E ela apareceu Pelo preço De tabela Da época 26 e 26,5 né Era o preço De tabela Na internet Dessa moto E eles colocaram Porque era Já uma Desistência Já era Um comprador Que tinha desistido E aí eu fui Visitei Falei com o vendedor Foi bastante Transparente Honesto E Não tem Não tinha como Segurar Não tinha que fazer Nada Tinha que tomar A decisão Meio rápida Eu tinha feito Oferta Numa moto Já é perdido Tinha feito Oferta Numa segunda moto Já é perdido Também Por ficar Enrolando Na contraproposta Fiz uma menor O cara chorou E tal Nessa já tava No osso Não tiraram Um único centavo E aí Acho que Com dois dias Eu acabei Não Visitei ela no sábado Chechei na segunda Alguma coisa assim Acabei comprando É Não me arrependo Da compra Acho que O que mais Você nota Nessa moto Pelo preço Né Com 27 mil Você compra a moto Que tem bastante Mais Cavalo e torque Do que essa Uma MT Usada e tudo Duro de comprar MT usada Quatro cilindros Né Nesse segmento Seiscentas usada Kawasaki Né É que é muito Difícil Você pegar Uma moto boa A chance De você encontrar Alguém Que tem uma moto Esse perfil Ele atrai Muito rapaziada Né Então é muito Difícil Muito 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 difícil Você achar Uma moto Que está decente Eu cheguei A ver moto Com preço bacana Mas Não era detonada Não era destruída Era uma moto Que não tinha Mais nenhuma Condição de uso Para você ter uma ideia Com dois anos Três anos Quatro anos Mó destruída Nessa faixa de preço Porque é uma moto Que atrai Moçada Né A 500 É uma moto Mais suave Ela atrai Um pouco Menos Ela pega Um perfil Mais Estilzão Tipo Esse meu Aqui Aqui Tem uma loja De moto Legal Acho que era Aquela classe Não sei se apareceu Que as motos Eu só não estava dizendo A usada Nesse segmento Aqui Ela está muito Associada A molecada Mais jovem Né Comprou parcelada A moto Detona Dá grau Dá regaço É duro Você pegar Por exemplo Né Uma quatro cilindros Intermediária Que está decente Eu gosto De quatro cilindros Mas Para Dei use Hoje As motos De dois cilindros Tem um desempenho Semelhante Na cidade Motor Mais leve Moto Mais leve Mais econômica Manutenção Mais barato Então Acaba que isso Pesa Bastante Na decisão Principalmente De quem é Quem tem a vida Mais regrada Financeiramente Como eu Então a minha decisão Sempre preza Valor investido Custo Benefício Preço Do meu dinheiro Porque Grana Para mim É conquistada Né Não é uma coisa Muito fácil Então acabei Optando Pela 500 Pensando Em Assim que possível Tentar subir Ela Para uma 600 Essa Café Race Né Esse estilo Novo Aí Da Da Honda Muito legal Tá na 1000 Também Né Com ele Farolzinho LED Tem um Tipo Angel Eyes Nossa Acho muito Linda Aquela moto Não tem Várias Outras Também Ao mesmo Tempo Às vezes Eu penso Em ter Uma moto Custom Pegar uma 250 E customizar Também Um desejo Uma vontade Que eu tenho Se eu fizer Isso Eu vou ter Que deixar O projeto De subir Essa daqui Trocar Ela Mais Para frente Né Porque aí A grana Vai indo É A moto Em capital Você tem Que investir Em seguro Pelo menos Seguro Para roubo Você tem Que ter É É Muito complicado Né Você ter Uma moto Aqui Não ter Nenhum Tipo De seguro É Pelo menos Né Para roubo Mas é Bom Que você Tenha Seguro De acidente Seguro Completo Porque É uma Cidade Que o Trânsito Não é Muito Fácil Como Qualquer Outra Capital Isso Faz Com Que Você Precisa Andar Com Maior Nível De Prevenção Aí Não Seu Capital Investido Pode Simplesmente Desaparecer Eu Eu Coloquei Suporte Para Celular Até Porque Como eu Disse Eu Não Uso Tanto Assim A moto E Me 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 Preocupa Um Pouco A Segurança Disso Né Quanto Qual É a Chance De Isso Atrair Ladrão Por Exemplo Né Cara Querer Roubar O Celular Chance De Cair Perder O Celular Então Quando Eu Estou Usando Waze Aqui Na Cidade Eu Tenho Que Parar De Vez Em Quando E Dar Uma Olhadinha Goiânia Não É fácil De Andar Principalmente Para Quem Conhece Menos Que É O Meu Caso Não Sou Tão Conhecedor Assim Das Ruas E Sinalização De Rua É Bem Ruim Poucas Placas Existem E As Que Existem Têm Tamanho Pequeno É Bem Difícil Enxergar Alguma Coisa Aqui Tez Poucas Dez Bem D Poucas I Porc Vem Fe Tgo Legenda Adriana Zanotto